É carnaval 2020, ousadia, vamos experimentar aqui, ó Daniel, chega, eu tô fumando, vai sair eu fumando Ousadia aqui, porra, vamos ver como é que é esse esquema aí Se é ruim, se é fraco, se é forte, vamos ver, o que que tu acha? É ótimo, maravilhoso Essa é bom, é bom experimentar essa? Mate com limão Mate com limão, vamos ver como é que é essa porra Esse é um assassino Se é forte, se é fraco, eu não sei, fala que derruba qualquer pessoa, né? É apólatra, então, puta que pariu, vamos ver É um gole só? É um gole só Papim todo, papim todo Eita Faz um gargarejo agora pra matar os dois Tá boa É gostosa Vem pra ousadia, galera Cabo frio, é o que tem de melhor no carnaval